Música Neste último final de semana muitos eventos aconteceram, dando destaque ao dia 12 de maio em comemoração ao dia das mães. Uma noite especial reservada exclusivamente para os casais e familiares, em um clima romântico descontraído e agradável. O JEC para a realização desta homenagem apresentou a partir das 23 horas a atração dupla, as dançarinas da Academia Corpores de Alfenas fazendo a sua primeira apresentação em Carme do Rio Claro, mostrando algumas danças árabes, como a do ventre, do castiçal, da espada e dos pandeiros. Entre uma apresentação e outra da Academia Corpores, teve também o Edinho e sua banda. Para acompanhar o clima da noite de sábado, a apresentação da banda Esquema de Aliado. Música A dança árabe tem a sua origem, destinada para as mulheres onde muitas vezes são julgadas por dançar neste tipo de música, como a do ventre. As meninas da Academia mostrou o outro lado da versão. Além de ser uma dança bonita, deixa a mulher muito mais atraente. A gente foi convidada hoje para apresentarmos aqui em Carme do Rio Claro, em homenagem às mães, porque nada melhor do que a dança do ventre para representar a mulher, né, o sentido da fertilidade, a mulher geradora de vida, né, então a dança do ventre foi uma homenagem que a gente fez para as mães. Para mim, ela significa uma arte, e a arte, ela exprime o inexprimável. Então, através dos movimentos que a gente vai aprendendo no decorrer dos anos, a gente pode demonstrar essa nossa linguagem da mulher, da fertilidade, porque essa dança, ela tem uma história. Geralmente, as pessoas, elas não sabem olhar, ah, vem uma mulher dançando na dança do ventre, ah, lá, aquela mulher não presta, não sei o quê. Então, eu acho que a dança, ela valoriza o lado da mulher. Então, eu gostaria que as pessoas pudessem ver essa dança dessa forma, uma dança da mulher. Mostrando todo o carisma, o Edinho e sua banda, por mais uma vez em Carme do Rio Claro, prometeu não deixar ninguém ficar parado. E, para ele, foi de muita satisfação em poder homenagear as mães camelitanas. E, desde já, a gente gostaria de desejar a todas as mães do carro um feliz dia das mães, muita saúde, muita felicidade, e que sempre, quando esquema, possa estar aqui para homenageá-las. Na maioria das vezes, tanto jovens e adultos têm a mesma crítica sobre a nossa cidade, a falta de opção para os finais de semana. Só que, quando alguém resolve fazer algum evento para agradar a população, o resultado é negativo. Como foi o caso da Noite Dançante, em homenagem àquelas pessoas tão especiais que são todas as mães. A presidente Chiquita ficou muito insatisfeita com o resultado da noite. Mas, para algumas mães que estavam presentes, a noite teve algum significado. Está sendo uma grande noite. Foi uma iniciativa muito boa da Chiquita em promover essa Noite Dançante para as mães. O show da Academia de Alfenas foi maravilhoso. E eu quero aproveitar a oportunidade para desejar um feliz dia das mães, a todas as mães carmelitanas. Mais um esforço e dedicação da parte da presidente em realizar mais uma atração para os carmelitanos, na noite de sábado, em especial às mães. Parabéns a todas as mães carmelitanas por esse dia. Então, nós fizemos essa homenagem às mães hoje aqui no GEC. O que engrandeceu a noite foi a Academia Corpus de Alfenas, que veio dar esse show para nós. E o Edinho, que está fazendo sua homenagem às mães. Segundo a Chiquita, as atrações da noite não vão parar por aí. Uma novidade para o Dia dos Namorados está por vir. Aguardem! 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 A CIDADE NO BRASIL